Estudantes ocupam há quase uma semana a reitoria da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul para pressionar o governo a contratar professores. Com a falta de docentes na UERPS, não há aulas e os alunos não têm perspectiva de se formar. Cursão do sétimo semestre de administração, a coordenadora-geral do DCE afirma que não tem expectativa de se formar. Alunos ficam prejudicados, não conseguem ingressar no mercado de trabalho, não conseguem completar as horas, inclusive, que se precisa para que possa cursar o estágio supervisionado. Então, não se vê perspectiva, inclusive, da formação. O curso de administração da UERPS na capital tem apenas três professores para atender a demanda. Segundo ela, com a falta de docentes fica impossível abrir turmas e os alunos são prejudicados. Tem alunos das oito semestralidades, mas que estão sendo prejudicados porque as cadeiras não abrem por falta de professores. Liderados pelo Diretório Central dos Estudantes e com a autorização da reitoria, estudantes da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul ocupam, desde a última terça-feira, a sala da direção da universidade no Centro Histórico de Porto Alegre. Uma das reivindicações dos estudantes é justamente a contratação de professores concursados para suprir a defasagem. Segundo os alunos, há atualmente menos de dez professores para administrar todas as disciplinas dos oito semestres destes cursos. A gente precisa de professores qualificados que ajudem a fazer a UERPS chegar lá na ponta, que é a comunidade. A reitoria diz que são necessários mais oitenta e seis professores para que a UERPS possa oferecer quatro cursos de mestrado, dois de doutorado, além dos cursos de graduação. Atualmente, a universidade conta com duzentos e setenta e oito docentes para os cursos de graduação, pós-graduação, nas vinte e quatro unidades, além dos dois mestrados ofertados em São Francisco de Paula e Osório. Nós encaminhamos um projeto ao governo do estado, em julho do ano passado, pedindo oitenta e seis professores, que é um planejamento a longo prazo. Desses, nós precisaríamos hoje, com certeza, de quarenta. Mas estamos conversando, negociando, até porque é o nosso estilo de gestão, a conversa, o diálogo, para que a gente tenha mais professores. Atualmente, a universidade conta com seis mil quatrocentos e quarenta e quatro alunos, cerca de seiscentos em Porto Alegre, matriculados na graduação e na pós-graduação. O secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Evandro Fontana, conversou com representantes do DCE e da Associação dos Docentes. O secretário recebeu um documento com as reivindicações e afirmou que os pedidos vão ser analisados pelo governo do estado. Fontana ressaltou que não houve congelamento de contratações.